E aí, galera, beleza? Meu nome é Carlos e aqui estamos nós para mais um vídeo. Mas antes do vídeo, como de praxe, larga aquele like, se inscreve no canal e o mais importante, ative o sininho, pois só assim você vai ficar por dentro de qualquer novo conteúdo aqui no canal em primeiríssima mão. E se possível, compartilhe aquele vídeo que você mais gostou. Isso vai ajudar demais, demais o canal, tá beleza? E se você ainda não viu o último vídeo postado, eu estou deixando o link aí na descrição. As novas regras do cheque especial entram em vigor agora, segunda-feira, 6 de janeiro de 2020. E para você ficar por dentro, é claro que eu não poderia deixar de trazer esse conteúdo importantíssimo para você. Link aí na descrição. E é muito comum você ver aí em vários vídeos aqui no YouTube que para você ter um determinado cartão de crédito, é necessário ter 300, 400, 500, 600 pontos no seu score do Serasa. Mas agora, de uma vez por todas, eu vou tirar essa dúvida que eu sei que você tem. Qual é o mínimo de pontuação para você solicitar um cartão de crédito? Mas antes, só para não perder o costume, vai fechando essa aba do Serasa Score que eu sei que você estava consultando ele, assim como eu sei que o seu score também está baixo. Então quer saber como eu sei disso tudo? Então cola no vídeo até o final e vem comigo. Bom, todo mundo sabe que o score vem há anos sendo utilizado como ferramenta para análise de crédito. O mecanismo é simples e a maioria de vocês deve saber. É uma pontuação que vai de 0 a 1.000 e quanto menor for a sua pontuação, menor será também as suas chances de aprovação. Olhando por esse lado, na verdade, é bem simples. Basta você ter o score alto que você será aprovado em qualquer linha de crédito, qualquer cartão, qualquer financiamento. E eu aposto que você pensa assim, correto? Você está errado. Nem sempre os que tiverem pontuação de 900, 800, 700 irão ter o seu pedido de crédito aprovado. E isso eu estou falando de todas as instituições financeiras aqui do nosso Brasilzão. Seja o Banco Santander, Banco Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Nubank, Banco Inter, Fintechs, enfim. Ter o seu score alto não será sinônimo de crédito aprovado. Eu não queria, mas infelizmente terei que te dizer que essa de pontuação mínima de score para solicitar cartões de crédito é um mito. Pois se fosse assim, eu não teria tantos cartões, pois o meu score sempre foi baixo. Não acredita? Quer ver? Eu te mostro. Olha aí. E o meu score na maior parte da minha vida sempre foi assim, na casa dos 200. E no entanto, mesmo com essa pontuação michuruca, eu tenho é cartão para mostrar. Uma das minhas últimas aquisições foi o Credicard Black. Esse cartãozinho aqui que, teoricamente, só seria aprovado para quem tem score muito alto. E no entanto, eu com esse score mini, 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 tenho outros cartões para mostrar. Quer um cartão Platinum do Itaú? Com o meu score baixo, eu não deveria ter esse cartão. E o Banco Inter que nega vários pedidos do seu cartão de crédito. Com um score desses, como eu consegui ter um? E um dos cartões mais desejados do Brasil, como eu posso ter um com um score tão baixo? Então sim, você, para o seu score de 200, 300, 400, 500, pode ter sim o seu cartão aprovado. Pode ter sim o seu empréstimo, o seu financiamento aprovado sem problemas. E tenha em mente que cada instituição financeira tem suas próprias políticas de crédito. Então, o que está valendo mesmo é a informação que a maioria de vocês já tem. Pague sempre suas contas em dia, sempre o valor total da fatura. Não atrase nenhuma conta. Movimente bastante a sua conta corrente. Sempre deixe um dinheirinho guardado, investido, se você puder. E assim, quando as instituições financeiras forem consultar o seu respeito, forem levantar as suas informações cadastrais, você será aprovado independente do seu score ser baixo ou alto. E então não adianta ficar olhando o seu score no Serasa, no Boa Vista, no SPC, comparando para ver qual é maior, qual vai te dar mais vantagens. Hoje, na hora de você solicitar o seu cartão, o seu crédito, o que vai valer mesmo é um bom histórico de pagador. E de fato, é esse histórico que vai te ajudar mesmo e não o score. E então, a partir de hoje, você não vai mais se limitar por conta do score. Se eu conseguir, por que você não? Tenha o seu cartão variante Gold, tenha o seu cartão variante Platinum ou até mesmo o Black. Você só não tem porque você não quer. Fica a dica. Mas agora eu quero mesmo é saber de você. Qual o seu score nos birôs de crédito? Quantos cartões você tem com esse score? Deixe o seu relato aí nos comentários, que eu tenho certeza que vai ampliar a visão de muita gente sobre o score, beleza? Conto com a participação de todos. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a gente sabe que Ele quer. Fui! Fique com Deus e até o próximo vídeo.